Olá galera, vocês que acompanham nossos vídeos referentes à criação de pássaros Galera, uma dica muito importante, prestar atenção nos puleiros Puleiro é o que a ave tem mais contato no dia a dia, né? E ele tem muito a dizer pra nós Eu recomendo arrancar ele uma vez por mês, bater numa folha sulfite Se tiver piolho ou algum parasita, vai cair nessa folha e vai ser mais fácil você identificar Tá bom? Se caso tiver, erva mix é um dos produtos que combate muito parasita É... piolho, enfim, vários outros tipos de parasita que dá em ave Tá bom? Um forte abraço, fico com Deus Então resumindo, pegou o puleiro da ave, bateu Se tiver piolho, vai ser mais fácil você enxergar E, galera, lavar esse puleiro aí uma vez a cada 20, 30 dias com água e sabão, beleza? Porque, querendo ou não, o puleiro é o que a ave tem mais contato todo dia Forte abraço e fico com Deus Altimaceio Basta 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 Basta